Música Chefe Casa Civil, Presidência da República, entrega uma para o veterano Antônio Mauterza de Deus, alias Malikati, Rony Família. E a terça-semana, Chefe Casa Civil, Presidência da República, Francisco Maria de Vasconcelos, representa o Presidente da República, inaugura uma entrega uma para o veterano Malikati, Rony Família, Iasuku Raupu, posto administrativo Leteforo, município Hermera. Malikati, Rony Família, participa da luta da libertação nacional, mas agora se dá o que tem pensão do seu governo. Durante o veterano, Rony Família, ela ia uma, não era a condição. Chefe Casa Civil, Francisco Maria de Vasconcelos, até tem, Presidência da República, Rony Família, esposa, Rony Família, Rony Família, precisa tudo. Presidência da República, lá foi que o CNAR governa, serviço não é, governo não é. Mas o Presidente da República, a cara que mostra tudo não é solidariedade. E ainda não é bem, o Presidente Belarão, o Presidente Belarão. Apoio e o Bafate ainda não, o seu Presidente Rássio, é o esposo da Fundação. Eu não souberto, eu não souberto. Eu vou fazer isso. Eu souberto, eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto, mas eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto e eu não souberto. Eu souberto, eu não souberto em solidariedade, eu sou o Presidente da República, o esposo vai ter veteranos. Administrador Posto Administrativo Leite Forro, Antônio Manuel Soares, agradece o apoio do Hirakne no russo e continua o apoio da família Sirenebe-Precisa-Tulon. Nessa natureza, agradeço a sua excelência presidente da república, a sua casa civil, a sua casa militar, e a sua casa militar, para que não tenha apoio da família Sirenebe-Precisa-Tulon. Família Sirene-Veterana, agradeço ao presidente da república também a construção uma base, mas que durante toda a vida eu fiz uma nova condição. Eu não tenho muita muita qualidade, eu acho que eu sou a Muito obrigado. e agradeço a vocês e obrigado. A República construiu uma lima para a família Siranebe Precisa Tulum e o município de Viqueque, Bobonaro, Noermera. Bem-vindas, menis, ziêmen.